Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E finalmente eu estou de volta com o 1 vs 5 que vocês tanto pediram O convidado da vez é nada mais nada menos do que ele, Brucer Reserva do mid atualmente na Red Cannons O Brucer que está com seu Velcos terá que enfrentar 5 bronzes aí Que estão de Fiora, Ryze, Blitz, Caitlyn e Yasuo As regras são as mesmas galera, não se esqueçam Para o Brucer ganhar, ele precisa eliminar os 5 bronzes ou destruir o Nexus pelo mid Lembrando que cada bronze que morrer não pode mais voltar para o jogo Para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar o Brucer pelo menos uma vez Ou destruir a torre, desculpa, a torre não, destruir o Nexus pela torre, pela rota do meio também Beleza? Então é isso, vamos ver se esse Velcos do Brucer aí tem sentido Vamos lá então, primeira onda de minions chegando aqui na rota O Brucer, vamos ver se ele vai tentar farmar, vai tentar causar dano nos adversários, nos bronzes Ou se vai só esperar, ele tem que tomar muito cuidado Tem um Blitzcrank do outro lado O Blitzcrank é muito forte no 1 vs 5 Porque, meu, acertou o puxão, já era O Brucer veio de Flash e Teleporte Então pode encontrar ali, faltar um feitiço para sair de um controle de grupo Quase foi puxado no começo e agora sim vai ficar debaixo da torre, farmando Sem problemas não, com muitos problemas, já que a habilidade dele tirou bastante dano Os bronzes continuam tentando pressionar aí o Brucer Mas o Brucer debaixo da torre vai só usando habilidades para farmar o máximo que ele pode Ele sabe que ele não pode tomar esse puxão Utiliza bastante da mana para isso Não acerta os minions ali E não consegue tanto farm assim, está com 5 de farm Então não é muita coisa, mas lembrando sempre a vantagem do jogador que está sozinho De pegar muito mais experiência e conseguir o level 6 bem cedo no jogo O Brucer tomou um poke, vai ficar debaixo da torre Pegou o level 3, só utilizando as habilidades Foi puxado Foi obrigado a utilizar o Flash Se não seria puxado logo no começo do jogo o Brucer E agora vai utilizando as suas poções E vai utilizando também as suas habilidades para farmar Sem Flash agora O Blitz que não tem Flash, o Blitz está de exaustão e incendiar Vai zonear demais o Brucer, demais Então muito cuidado o Brucer Quase pega o Hassaki Meu Deus do céu Quase o puxão do Blitz entra ali no Velcro do Brucer E o Brucer poderia ter sido eliminado Vamos ver como está o farm dele 10 de farm A diferença no ouro Ele está com 400 de ouro, 900 de ouro na verdade Ali é o todo, 400 de ouro guardado Então não tem tanto ouro assim O Brucer para voltar para a base Comprar muitos itens e chegar com o teleporte E tentar ajudar Pegar uma eliminação Ia falar ajudar seu time Mas não tem time que está sozinho De novo Vai sofrendo o zoning O Blitz só esperando o momento para puxar Quase de novo Passar perto ali do Brucer Mas o Brucer sempre muito bem posicionado Para não ser puxado pelo Blitz Tem uma sentinela aí Destrói aí, Brucer Sentinela Aqui Ali Não vai destruir a sentinela agora Chegando mais uma onda de minions debaixo da torre O Brucer utiliza muito bem as habilidades Perdeu a catapulta Ou o minion canhão Pega a level 5 Farma bem o minion na frente Opa, não deu ataque básico Para formar o de trás ali Acabou perdendo os 3 Vamos ver quanto é que está de farm o Brucer Leg, ele falou lag Deve estar mesmo 14 de farm 600 de ouro No bolso Pouquíssimo ouro ainda Para o Brucer Tentar se virar Com um item Quando voltar da base Ele que vai pegar o level 6 daqui a pouco Os caras estão level 2 ainda Então acho que aí vem Onde pode ser a grande vantagem Para o Brucer Pode ser puxado Eu tenho que dar muito cuidado Quase, cara Falta muito pouco Para esse Blitzcrank Acertar o Brucer E ele ser puxado Vamos ver se o Brucer vai para a base Agora Estava reclamando de lag 400 de ping Não muda nada Aqui ele falou 400 de ping Não muda nada Quase o Brucer é pego ali Naquele furacão Não passa aqui O Brucer pega a level 6 Acertou o Blitz Debaixo da torre Vai ultar Muito dano sendo causado Vai ser eliminado First Blood Para o Brucer Ele consegue deixar o jogo No 1x4 Que vacilo do Blitz Ficou na frente Foi eliminado E ainda abandonou a partida Mesmo assim Ele não pode mais voltar Mesmo 1x4 Então o Brucer Level 6 Contra os jogadores Agora nível 3 Já chegam da de Minions Parabéns ali O Yasuo A parede de vento A habilidade do Brucer Mas o Brucer consegue jogar Pela parte de trás Ali da parede E sai muito bem Causando dano em cima Da Catering Lembrando que o Brucer Opa câmera Lembrando que o Brucer Vai pegar o ultimate Já já de novo E esse é o combo Esse é o combo dele Consegui Ali lentidão E todo o burst do ultimate Para eliminar alguém Focando no farm O Brucer Conseguindo pegar Os farms ali de trás Quando você volta com o item Fica muito mais fácil Ele acabou voltando ali De capítulo perdido Uma bota E algumas poções Pegou o trozo de Minions Os bronzes pegam o level 4 Tem parede de vento ali A Caitlyn pode ser pega O Brucer ainda não tem o ultimate Se ela ficar tomando lentidão Atrás de lentidão Ela pode ser minada Caiu na trap Tá mudando no Ryzen Mas não é um dano tão alto Alguns bronzes pingando Para voltar Tem 3 L2 Agora dando recal E o Brucer então Vai ficar debaixo da torre Aí Farmando bastante Com as suas habilidades Só o Ryzen E a Fiora Que ainda não voltaram Então Continuam com os itens iniciais O Brucer vai empurrando bem Os bronzes vão voltando Da base com itens Vamos ficar de olho De esperto aqui No que os bronzes voltaram Picareta Na mão do Do Yasuo Resistência mágica Tá indo pelo que parece Ali para uma Rex Drinker A Caitlyn Capítulo perdido para o Ryzen E um pouco de dano Aí para a Fiora Então Segurando bastante Resistência Por enquanto Focado para a Caitlyn O resto Todo mundo focado No dano Enquanto o Brucer Foi para a base de novo E acaba voltando aí Com um codex demoníaco Então agora Fazendo realmente O seu Morello Focando em causar o dano Tem o tempo de recarga Necessário para eliminar os bronzes O foco principal de dano Do Brucer É no seu Kay No seu ultimate E acertou a Caitlyn Já era Já era Vai ser focada Todo combo Ultimate Não pode correr para lá Meu filho Foi eliminado Mas eles vão para cima Do Brucer O Brucer Vai ser obrigado a correr Que demora de reação A Caitlyn tinha curar Não utilizou O flash Não foi suficiente E acabou sendo Eliminada Pelo Brucer 1x3 Olha Eu estou vendo O Brucer Ganhar esse jogo Estou vendo Estou vendo O Brucer Levar Esse 1x5 Yasuo pega Level 6 Parece para cima Nossa Toma o estouro Do dano verdadeiro Do Velcos Do Brucer O Yasuo foi obrigado A correr Vai dar o seu recal Ele tem flash Tem incendiar E o Brucer Que vai voltar Com o teleporte Daqui a pouco Tem flash Também já de volta Está muito forte No jogo Level 9 Contra dois jogadores Level 5 No momento E o Yasuo está na base Vamos ver se ele vai para cima Ou se vai só limpar Um da de Minions O Brucer fez mais uma volta Para a base Mas ele não fechou o Morelo Ele foi para um cajado Para uma varinha explosiva Mais algumas poções Então Não foi realmente Para o Morelo fechado Deixou ali o capítulo perdido E o Codex Demoníaco E fez essa varinha explosiva Para ter ainda mais Poder de habilidade Bruto Vamos ver se esses 3 bronzes Vivos agora Ryze, Yasuo e Fiora Que já tem level 6 Serão suficientes Para eliminar o Brucer Ryze tomou muito dano Para o quê do Brucer O Brucer sabe do potencial Ele é mid laner Então sabe Olha isso Olha a vida do Ryze Nossa Mas não para Não para o timete Vai ser no camp Mas não dá certo O Brucer consegue o abate Ainda vai para cima do Ryze Pode conseguir mais um abate Tem tempo de recarga Suas habilidades esticando Vai diminuindo Mas não Correu bem o Ryze ali A Fiora também Mesmo assim galera 1x2 O Brucer já conseguiu 3 abates O Yasuo também Vai saindo da partida E o Brucer vai farmando Opa Pegou Vai tomar o dano Tomou a lentidão Tem o knock up Mas aquele puxão Que dá o Velcos Mas não vai adiantar Porque os jogadores Até acabaram recuando Olha a Fiora Pode ser Nossa O estouro do dano Uns 3 hits É muito alto Do Velcos Esse dano verdadeiro Que ele causa É muito forte A Fiora foi obrigada Para a base O Ryze está voltando agora E o Brucer está aí Destruindo o tir 1 da rota do meio Será que ele vai destruir? Ele foi aprisionado Todo o combo do Ryze Para cima dele Mas o Ryze ainda Não está tão forte assim E o Brucer conseguiu Sair muito bem Com o seu knock up Tirando ali O Ryze De qualquer perigo possível Do seu Velcos Voltamos para a rota do meio O Brucer ainda nesse 1x2 Causou o dano na Fiora Deu lentidão Será que ele vai para cima? Fiora desvia muito bem Ali do seu knock up Do controle de grupo Que tem o Velcos Nossa acertou Estourou a passiva O dano altíssimo Ali do Velcos Vai para cima Não consegue pegar outro Q O Brucer já tem ultimate O Brucer tem flash Ele precisa só eliminar Mais dois jogadores Para vencer E ser mais um dos jogadores Que venceram 1x5 Mas lembrando que muitos perderam Mas muitos perderam Pouquíssimos acabaram vencendo Se você ainda não acompanhou Os outros vídeos do canal Está chegando agora É o primeiro 1x5 que você assiste Já se inscreve aí E não esquece de assistir Os outros vídeos De 1x5 Aqui do canal Já vou dar um spoiler Para a galera Todo mundo pede o Kami O Kami aceitou Jogar o 1x5 E o Kami então Será o convidado Vou gravar com ele em breve Logo mais Teremos Kami Aí no 1x5 Aqui no canal O Brucer vai pressionando Será que ele vai destruir a Cherun? Eu acho que nenhum Challenger Olha o Ryze Foi pego Todo o combo Ele foi obrigado a utilizar o flash Sai do range Ali tanto a Fiora Quanto o Ryze E mesmo assim A vantagem ainda é do Brucer Tem a torre Quase destruída Eu sei que é complicado Para o Challenger Conseguir destruir o Nexus Mesmo assim O Brucer está levando E olha o dano Que ele vai causando Daqui a pouco ele consegue Mais uma eliminação Pelo que parece O Brucer vai conseguir a vitória Está andando Para um bom caminho Para ele Vai destruir essa torre Agora Ryze para segurar Está muito longe E é isso A torre vai acabar caindo E o Brucer consegue então A primeira torre Da rota do meio Acredito eu Que é a primeira vez Que um desafiante O cara que está sozinho Consegue realmente A primeira torre Da rota do meio Como está com vantagem O Brucer no jogo O Brucer está chegando Na tier 2 A Fiora e o Ryze Ainda ficam ali Segurando O Ryze já está causando Um dano interessante A Fiora tomou o que? Será que o Brucer vai para cima? Quase que estoura Mais um hit do Brucer Vai estourar na Fiora Vai tomar muito dano Mas ela saiu Tinha acabado a passiva? Não está por ali ainda O Brucer vai segurando bem A onda de Minos Ele empurra muito rápido Pegou na Fiora Vamos ver se ele vai atrás Essa lentidão Doveocus é muito alta O Brucer tem Flash Tem Ultimate Tem tudo para tentar explodir A Fiora pegou Ultimate Estourou Mais um abate para o Brucer Sobra um x1 para ele Ele ainda vai atrás do Ryze Será que ele vai tentar Dar o GG agora? Somente o Ryze E agora o Ryze Com o level atrás 10 contra 12 Tomando bastante dano Vai para cima Como segue diz já bem Do que é do Brucer O Brucer tem Flash Pode tentar o All-In Mesmo que morra para a torre depois É só matar o Ryze Que ele ganha esse 1 vs 5 Pegou Pegou no Ryze Está sem vida O Brucer tem Flash Vamos ver se ele vai atrás Mas o Ryze Foi muito longe O Brucer vai conseguir Destruir a Tier 2 O Brucer Destrói a Tier 2 E vai empurrando Vai chegar Para bater na Tier 3 Isso é um fenômeno Do Brucer Fazendo aqui Nesse 1 vs 5 Está jogando demais E vai destruir a Tier 3 Meu Deus Você já pensou Ele ganha nesse 1x1 Destruindo o Nexus? Aí não Ele não consegue Destruir a Tier 3 Agora o Ryze Já está voltando Chega o Ryze E o Brucer continua Ali na frente Empurrando Utilizando bem Da sua mana O máximo que ele pode Cabela se perdeu Vai bater na torre Não Porque o Ryze Consegue limpar Bem também A onda de Minions O Ryze foi pego Vai ter o Noc Olha Foi travado Noc Ele vai acabar sendo eliminado Um hit O Brucer tem Flash Ele não vai atrás Agora sim Ultimate E o Brucer Garante o abate E não só isso O Brucer Garante a vitória No 1 vs 5 Com o seu Velcos Eu vou conversar agora Com o Brucer Para saber como foi jogar Esse 1 vs 5 E o que aconteceu Para ele vencer Vamos que vamos Vamos lá galera Então estou aqui com o Brucer Como eu falei para vocês E aí Brucerino Mandou bem Curtiu Curtiu mano Me diz uma coisa Primeiro por que Velcos Por que você tirou a escolha De Velcos Eu até imaginei Que eles iam picar Uns bonecos Que aperta R E mata Só que Com o Velcos Você consegue ficar de longe De matar o cara Então Eu acho que pelo Blitz Não ter ido de Flash Eu fiquei um pouco Mais confortável Então eu precisava Eliminar ele primeiro Ele deu um erro Eu eliminei Mas Velcos é bom Porque de longe Ele consegue matar as pessoas Então é só eu não errar Que eu consigo matar Entendeu Entendi E me diz uma coisa O que você achou difícil É complicado Não é Qual que é a manha Para jogar um vs 5 Aí Cara Eu acho que a manha Não tem meio que uma manha Dá sorte Claro Claro porque Vamos supor De vez eles tiverem Pego Yasu E Sei lá Yasu Caitlyn Eles pegassem um Nautilus E esperassem o 6 E apertassem Ash também Ia ser muito bom Chegassem o level 6 E apertassem R Na minha cara Eu ia morrer Eu acho que Um pouco de sorte Envolve também Dos piques Dos piques Beleza E me diz uma coisa Você sabe que quem ganha Com os bronzes Tem que jogar contra 5 pratas Estou fazendo um ranking Sim Estou fazendo um ranking Por enquanto Você entrou nesse ranking Seleto Ao lado do Tim Ao lado do Jux E etc Você acha que muda Muita coisa De habilidade De escolha de piques Entre os pratas E os bronzes Cara Não sei Eu acho que Se eles virem Esse vídeo Eles vão ver Beleza Os pratas Não assistam Por favor Não assistam Beleza Você pode deixar um recado Para a galera Que te acompanha Se tiver canal Alguma coisa Pode falar o que você quiser Para a galera O tempo é seu Queria agradecer Pelo convite Eu vou estar aí Contra os pratas E Meu Meu twitter É brucerlol Meu facebook É brucer 1096 E meu youtube É brucerlol E é só isso mesmo Muito obrigado Pelo convite Fechou Valeu galera Não esqueça de seguir O brucer Então Valeu Bom pessoal Então foi isso O brucer Entra para o Hall Da Fama Como um dos seletos A vencer os bronzes Também irá jogar Contra os pratas Eu espero que vocês Tenham gostado Da volta do 1 vs 5 Se você gostou Não esqueça De deixar aquele like Se inscreve no canal Para pegar mais vídeos Como esse Assiste o último vídeo No canal Também que saiu Ontem E não se esqueça Claro de deixar um comentário Do que você achou Muito obrigado E a gente se vê na próxima Fui E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima